...numa história real. E aí a gente vai ter que comprar tudo em dobro. Nós sempre o amaremos. Duas chupetas, dois berços, dois andadores, dois assentos pra carro e mais de duas mil fraldas. Dois cobertores... Duas bicicletas? É, duas bicicletas. Pai! O que é? Por que as mulheres têm gêmeos? Eu não sei, acontece de vez em quando. Mas como? Bom, é alguma coisa a ver com os cromossomos. Pai! Fala. O que é cromossomo? Bom, eu acho que quem responderia melhor é o seu professor de ciências, o senhor Caldaman. Mas é uma coisa que entra na composição dos bebês. Não seja mal educado, filho. Faz bebê. Bebê. E os gêmeos são sempre exatamente iguais? Bom, às vezes eles são, às vezes não são. Sei. E se eles forem exatamente iguais? Mas se os dois acabarem sendo um tanto engraçados? As crianças são sempre bonitas pra quem as ama. Até você. Ah, ah. Quando eu crescer, os meus filhos serão gêmeos? Talvez. Quem sabe? Eu espero, porque assim eles crescerão juntos e serão amigos por toda a vida deles. É, seria ótimo, não seria? Se a mamãe perguntar, você diz que ela não está gorda. Tá, vamos apostar uma corrida até em casa. Não é justo. Lá vão eles, os dois juntos, cabeça a cabeça. Ambos estão pra cima da casa. Danny Fraser com ligeira vantagem. Mas Bob não dá trégua. Olha a mamãe aí. Oi, amor. Entregue especial. Chocolates, balas e sorvete. Bob. É agora. Chegou a hora? É. Tem certeza? Eu tenho. Olha, vai apanhar a mala como nós combinamos. Tudo bem, eu vou preparar o carro. Eu preciso apanhar a minha esposa. Não, não, você vai pro carro. Não, eu tenho que apanhar. Ah, tudo bem, eu ligo pra médica. Eu vou ligar pra médica e você apanha suas coisas. Você pegou a mala da mamãe? Peguei. Então, já apanhamos tudo. Isso, vamos embora. Querido, acha que devo ligar pra ela? Você é quem sabe. Depressa, tá? Alô? Alô, mamãe? É Temi. Ah, querido, para aqui, por favor. Meu bem. Para aqui. Estamos com pressa. Para. Lucille. É a última parada, prometo. Não demore. Temi ligou. Estou indo para o hospital, ela vai ter gêmeos. Sabia que ela ligaria. Cedo ou tarde, todos eles se lembram de que tem uma mãe. Eu só sei que esta é a nossa segunda chance. Essas crianças vão reunir nossa família novamente, tenho certeza. Um presentinho meu. Um presentinho meu.